Fala, galera! Beleza? Sejam bem-vindos ao canal Matemática Caveira. E na nossa quinta aula, traremos o quinto tema mais cobrado pela banca IBAN. E qual que é esse tema? Geometria. Mas não é qualquer geometria. Ela bota pra arder. É pesado. Então é importante que você assista essa aula até o final, onde eu vou mostrar os principais conteúdos de geometria que ela aplica nas suas provas e como você vai resolver. Então, quer aprender? Quer gabaritar na sua prova? Já sabe, né? Vem comigo, que no caminho eu te explico. Bora lá, senhores! Então, como eu falei antes da nossa vinheta, hoje traremos aí exercícios de geometria aplicados pela banca IBAN. Como eu disse anteriormente, a banca não acaba cobrando área, perímetro, é muito fácil, ela vai muito além. Geralmente ela vai cobrar volume. Volume do quê? Do cilindro, da pirâmide, do cone, enfim. Ela acaba cobrando essas outras figuras geométricas, tudo bem? Mas nada impede que você assista a aulas aí trabalhando área e perímetro também. Eu vou deixar no final da nossa aula aí algum card pra que você consiga assistir a aulas também voltadas pra área e perímetro, que pode ser que ela cobre também na sua prova. Porém, essa banca acaba cobrando um pouco mais puxado, um pouco mais pesado as suas questões. Tranquilo? Sem mais delongas, deixa o seu like, se inscreve no canal caso você não esteja inscrito e bora pro nosso primeiro exercício. Põe aí, produção! Com o objetivo de coletar água da chuva para utilizar na limpeza de áreas externas de sua casa, uma pessoa deixou um tambor sem tampa com formato de cilindro reto de diâmetro de base 80 centímetros. Então, ó, o diâmetro é de 80 centímetros. Brasil, bora lá! E a altura, 1,2. Então, ó, a altura a gente representa com a entra H, tudo bem? 1,2 metros. Já vou explicar o porquê que a gente está anotando isso aqui, porque tem maldade aí da banca. Bem no meio de seu quintal, exposto propositadamente ao tempo, para que nele fosse coletada parte da água da chuva. Após uma noite inteira de chuva de intensidade moderada, a pessoa foi verificar o quanto de água havia conseguido coletar no tambor e observou que a altura alcançada pela água no recipiente foi de 150 milímetros. Então, a altura aí foi de 150 milímetros. Brasil! E aí, pra final, qual o valor que melhor se aproxima da quantidade de água em litros coletados no recipiente? Então, ele quer saber qual o valor que se aproxima, ou seja, aí aproximadamente, tá? Vai ser um número aí quebrado. E se aproxima, o quê? Da quantidade de água. Ou seja, ele quer saber o volume de água que teve aí nesse recipiente. Brasil! Primeira coisa que eu vou passar para os senhores aqui, ó. Perceba que aqui ele falou centímetros, aqui metros e aqui milímetros. São muitas unidades de medida e não é à toa que a banca faz isso. O que eu sugiro para os senhores? Vamos transformar sempre na unidade de medida menor. Porém, eu não... Essa aqui é a menor de todas. Essa aqui está em azul. Não vou mexer nela agora porque ela é o final. Tudo bem? Eu vou fazer essa conversão aqui, ó. Eu vou transformar esses metros em milímetros. Milímetros, não, em centímetros. Tudo bem? Então, ó. Um metro, nós sabemos que tem 100 centímetros. Brasil! Então, um vírgula a dois metros representa aí, ó, 120 centímetros. Além de facilitar a sua vida, de não trabalhar com o número, com vírgula, vai ser muito mais fácil. Então, nós vamos trabalhar com essas unidades de medida daqui. Tudo bem? Tranquilo? Fácil? E aí, primeiro quesito aí, a fórmula. Você precisa saber a fórmula para conseguir resolver isso. Então, ó, tanto o cilindro, como o cone e a pirâmide, tem que saber a fórmula. Se você não subir a fórmula, infelizmente, você não vai conseguir. Mas você vai aprender essas três fórmulas na aula de hoje. Brasil! Então, eu vou apagar esse daqui, que essa informação eu ainda não vou usar, e a gente já vai mostrar a fórmula. Aí você vai perceber que eu apaguei as informações que tinha aqui, mas não tem problema. Vamos fazer a fórmula. Qual que é a fórmula do cilindro? Essa daqui, ó, volume é igual a π, vezes o raio, igual ao quadrado, vezes a altura. Tranquilo? Essa é a fórmula do volume do cilindro. Brasil! E aí, ó, se ele tivesse pedido qual é o volume desse cilindro, você ia montar dessa maneira aqui, ó. 3,14 vezes o raio. O raio, como eu te falei aí, era de, quanto que é mesmo? 80. Cilindro reto de base era 80. Mas, como ele não quer o diâmetro, é importante que vocês entendam isso, tá? Ó, 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 na fórmula nós temos o R de raio, e ele sempre vai te dar diâmetro. O que é diâmetro, senhores? Ó, ó, diâmetro é você pegar do meio, ó, duas vezes o raio, tá vendo, ó? Um raio pra cá e um raio pra cá. Só que você só vai usar um raio, tudo bem, ó? Um raio. Então, se ele me deu 80, você vai usar o 40, 40 ao quadrado, vezes a minha altura ali, ó, que é de 120 centímetros, tudo bem? Se ele pedisse o volume desse cilindro, era dessa maneira que você ia resolver. Claro, 40 ao quadrado é 40 vezes 40, tudo bem? Só que você vai perceber que tem uma maldade a mais aí nessa questão. Além dele usar a palavra diâmetro, você nunca vai usar a medida do diâmetro, coloquei na mente. Você sempre vai usar a metade do que ele te dá quando ele falar diâmetro, tá vendo? Aqui, ele vai, você vai usar não 120, mas percebe que lá no finalzinho, ele falou 150 milímetros. E aí nós estamos trabalhando com centímetros, certo? 150 milímetros, se eu quiser trazer para centímetros, pra quem vem acompanhando as aulas no canal, eu já montei essa tabela aí, né, de múltiplos e submúltiplos do metro. Quando você quer vir pra centímetro, basta você pegar esse número e dividir pra 10. 150 dividido pra 10 vai dar 15. Então, você vai usar do lado de lá o 15. Por quê? Porque ele quer saber quanto tem de volume com essa altura ali, tudo bem, ó? Só no finalzinho da questão, pode pôr aí, produção, ó. Qual o valor que melhor se aproxima da quantidade de água, ou seja, de volume em litros, coletados no recipiente, só que a água só chegou naquela altura, tudo bem? Eu não vou usar a altura inteira que ele me deu aí do cilindro dessa caixa aí que ele fez aí, beleza? E aí é só resolver aqui, ó. A parte mais difícil eu já fiz. Então, ó, vai ficar assim, ó, 3,14 vezes 40 vezes 40 vai dar 1.600 vezes o 15, tudo bem? Faça todas essas multiplicações e você vai chegar na alternativa A, que é 75,4. Tudo bem? Vai dar outro número aqui depois da vírgula, mas como ele fala ali, ó, aproximado. Então, você consegue arredondar pra cima e a banca não usa à toa isso, porque você vai chegar a 75,3 e outros números e aí você vai achar que tem coisa errada e vai ficar perdendo tempo fazendo de novo. Essa é a ideia da banca, tudo bem? Então, se não tiver a palavra aproximado ou aproximadamente, provavelmente ele arredondou aí. Nesse caso, ele arredondou pra cima. Brasil, bora pra mais uma. Não esqueça do like, se inscrever no canal e bora arrebentar nessa prova aí. Bora lá, senhores. Então, ó, resumidamente agora a questão de cone. Assinar a alternativa que apresenta o volume do cone. E aí você vai perceber que nós temos lá o raio dele e nós temos a altura aí pela figura. Brasil, qual que é a fórmula? Basicamente, exatamente igual, só que diferente do cilindro, ó. É o π vezes o raio ao quadrado vezes a altura. Então, percebe que é exatamente igual, não mudou quase nada. Só vai mudar esse detalhe, é dividido pra 3. Só isso que muda. Então, anota no seu caderno. O volume do cilindro, que é o mais cobrado pela banca, tá? Já coloca esse piso aí. O mais cobrado é o cilindro pela banca e banca. Mas se vier o cone, é exatamente igual a fórmula, só que dividido pra 3. Tudo bem? E aí nós temos aí a medida, ó. Que é de 3,14 do π, né? Vezes o raio. O raio que ele me deu aí, meu Deus, 12 metros. 12 ao quadrado, vezes a altura, 47. Fácil demais, né? Dividido pra 3. Brasil, eu vou passar mais um bisuzinho aqui, ó. Aqui é só bônus. Vai ficar 3,14 vezes o 144, né? Porque 12 vezes 12, dá 144. Vezes o 47, beleza? Tudo isso dividido pra 3. E aí, ó. Como eu tenho uma multiplicação com vírgula, aí se eu fizer esse vezes esse vezes esse, Brasil, vai dar certo. Não tem problema. Só que na hora de eu fazer a divisão por 3, vai ser uma divisão com vírgula. Vai te dar um pouquinho de trabalho aí, caso você tenha dificuldade de divisão com vírgula. Qual é o bisu que eu te passo? O 144, perceba que ele é um cara divisível por 3. Então, faça o número que está na alternativa D. Deixa eu ver aí, produção. Qual que é a alternativa D? 7, não, 7.083,84 metros cúbicos. Tranquilo? Essa é a alternativa correta, a alternativa D de jeans. Fácil, né, senhores? Já passei o bisu aqui pra facilitar a sua vida. Por que você vai fazer uma divisão com vírgula? Se você poderia fazer essa divisãozinha aqui, já é um grande bisu aí, pra você ganhar tempo na sua prova e principalmente pra não ser induzido ao erro. Porque os números são bem parecidos aí, né? Você pode, de repente, se perder na vírgula e colocar tudo a perder. Tranquilo? Fácil? Bora pra nossa última, não esquece do like, não esquece de se inscrever no canal e compartilhar com seus amigos que vão fazer as próximas provas da Banca IBAN. Bora pra nossa última questão de hoje. Bora lá, senhores? Nossa última questão de hoje pra você arrebentar na sua prova da Banca IBAN. Seja malarca, seja praia grande, você vai arrebentar. Bora lá, ó. Considere uma pirâmide de base quadrada, com lados medindo 6 metros e altura de 18 metros. Ó, se ela é quadrada, todos os lados são iguais, tudo bem? Brasil. Se fosse retangular, ele já teria que me dar aí os dois lados dessa pirâmide aí, da base dessa pirâmide, tudo bem? Mas vamos pra fórmula do volume, ó. É a área da base vezes a altura dividido pra 3. Essa é a fórmula da pirâmide, tudo bem? Independente se ela é quadrada, retangular, não importa. Essa é a fórmula aí. E aí, ó, você vai colocar as informações que ele te dá, ó. Qual que é a área da base? Ele não falou que a base é quadrada? Então, ó, todos os lados são iguais. E pra eu achar essa área, é 6 vezes 6, tudo bem? Então, a área dessa base, concorda que vai ser 36? Porque 6 vezes 6 dá 36. Vezes a altura. Qual foi a altura que ele me deu? 18. Dividido pra 3. Percebe que é só você saber a fórmula? Se você souber a fórmula, não tem o que errar na questão. Não tem o que errar. Pra facilitar a minha vida aqui, ó, o mesmo bisu da questão anterior. Ao invés de eu fazer esse cara vezes esse, que também não tem problema, vai estar certo, eu vou fazer essa divisão, ó. 36 dividido pra 3 dá 12. E aí, eu vou fazer 12 vezes o 18. Tudo bem? Nada impede. Se eu quisesse dividir o 18 pra 3, também dava, tá? Mas, ó, só posso dividir pra 1. Não posso dividir pros 2. Brasil? Se eu pegasse esse pra esse, daria 6. Aí, eu faria 36 vezes o 6. Tudo bem? Cuidado, não pode dividir pros 2. É só pra 1. Pra facilitar a minha vida. E 12 vezes o 18 dá 2, 5, 6. Tá em metros? Tá em metros. Então, é metros. 2, 5, 6 não, gente. Me ajuda. 216, né? Pra jogar toda a questão fora. 216. Se é volume, é cúbico, né? O cavalo. 216 metros cúbicos. Fácil. Alternativa correta. D de jeans. Você vai vencer essa prova aí, seja de Mauá, seja de Praia Grande ou qualquer outro concurso aplicado pela Banca e Banco, mostrando para os senhores, em apenas 5 aulas, os temas mais cobrados pela banca. Claro, vai ter outros temas? Vai ter outros temas. Até porque, por exemplo, Praia Grande são 10 questões e não só 5. Mas, esses foram os mais cobrados. Vou continuar gravando aula pra auxiliar os senhores nos estudos. Principalmente pra essa Banca e Banco que pega um pouco mais pesado. E aí, eu confio no seu like, na sua inscrição e no seu compartilhamento com os seus colegas. Tudo bem? Então, conte comigo. Te aguardo a nossa próxima aula. Forte abraço. E até lá.